Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor O fogo em nós Acende o fogo em nós, Senhor Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Diga assim comigo Glória 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 Longe Diga santo Santu Santo 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 Santo, Santo, Santo Cadós, cadós 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 Mais uma vez, cadós 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 Amém Amém Bróis Mais uma vez Uma vez Volta por, volta gates from heaven Olhe quem já pisou Quem já pisou Samba no sol Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Glória, glória, glória de Deus Quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver Onde estiver Vem clamar Deus vem, Deus vem, Deus vem, Deus vem Glória, 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 glória Glória, glória, glória Amém.